Pede bem só pro baizinho, paga o pau é um likezinho Nós tá embaldindo tudo, passa a cena pra mim Pede bem só pro baizinho, paga o pau é um likezinho Nós tá embaldindo tudo, passa a cena pra mim É qualquer hora hein ladrão, bora trocar uma ideia aí tio Responde nós aí no chat bicho doido, é nós cachorro belga Vamos que vamos moleque Tem como não mano, esse moleque é bravo demais Satisfação de lerar Ó o bigão colou na casa, Jorge Basque Auba Deixa um salve pra galera de casa que tá assistindo vocês aí Salve, salve galera de casa Daora família, daora Tá aparecendo os meninos na câmera aí que os cara é alto velho, tá ligado? Vê labores Aí moleque, demorou, quem começa? Vai Vamos lá É o oposto do cara que tá do lado Por isso que você, aqui eu não me escondo Você tá no quadrado e mandando flow redondo Firmeza Aqui é o lado dos retardado, aqui é os normal e aqui os desequilibrado Cê entendeu mano, hoje você vai ser alvejado De rima e de verdade, não seus versos que é falsificado Ai Big Mac sem maldade Mano, eu tô cansado de te enfrentar de verdade Mas tá suave mano, não vai dar nada Cê vai tomar um pau igual na semana passada Ah, você tá cansado eu posso até entender Deve ser mundo duro toda vez você perder Tira na semana passada que foi golpe do destino Eu não ripei nem metade do que eu rimo É, só que na semana passada foi uma ova Eu provei E que eu perdi por cê, cê prova? É desse jeito mano, tá lá no canal da aldeia cê perdendo pra mim mandando só rima feia Ah, mas olha que coisa legal, Last vs Aldeia, eu também provo isso e no mesmo canal É isso que é foda, cê não limpou os arquivos e ainda tá achando que tem chance de sair daqui vivo Ai mano, acho que você tá meio afoito, essa batalha aí foi em 2018 Só que eu sei que cê ainda não mandou a prosa, porque Last vs Aldeia eu ainda ganhei a volta Foi ano passado, cê não ganhou a volta, e por isso mesmo que cê ficou na revolta Enquanto esse otaro comigo passou mal, eu também perdi, só que diferente foi na final Cê perdeu na final, nós dois não ganhou, então mano, nada adiantou É desse jeito mano, cê vai ficar no seu cubículo, porque só adianta quando cê ganhar o título, né? Então fala papai, fala comigo Meu parça Big Mike atacou, meu parça Basque respondeu E você de casa é o jurado, certo mano? Poucas ideias Eu quero ver todo mundo participando, mano, clica aí no botãozinho, tem o nome de cada um Entra no chat, você que tá na homepage da Twitch, vem pra cá mano, clica no ao vivo Entra no nosso canal, deixa o coraçãozinho aí, segue nós, e se inscreva mano Quem tem Amazon Prime aí mano? Você tem Amazon Prime? Tem? Boa pai, já é inscrito no nosso canal? Não, ainda não Olha só, esse é o mau exemplo de pessoa, tá ligado? Mas eu tô descobrindo agora, tô descobrindo agora Então, velho Eu não tenho Então, eu vou te ensinar mano, se você tem Amazon Prime, você vai lá e coloca inscrever-se Tem um método lá, inscrever-se com Amazon Prime e gratuitamente você se inscreve, mano Sem pagar um centavo Vou fazer hoje Por favor, né pai, por favor Seja exemplo pra essa molecada toda aí, velho Se liberar um crédito pra nós, eu também faço, hein É, eu vou conferir se vai aparecer seu nome lá, hein Eu vou logo mudar meu nome Vou logo colocar cu cabeludo Opa 1 a 0 Basque, terminou, começa E aí É isso mesmo, nós se inscreve no canal da internet O Dilera se inscreveu, cê fala mais besteira do que os cara lá da Tourette Da Tourette TV lá do Dilera Mas tá suave, mano, isso é só uma brincadeira Mano, no canal eu vou me inscrever E isso daí também é o que resta pra você Porque a senha do Amazon eu passo no ProCD Porque cê vai perder e resta assistir TV Para de falar de TV, ô Trutão Esquece, cê fala do Tourette Tá travando mais do que a Jessie Por isso que eu falo pra você Não vai passar Não adianta do canal aqui cê vir falar Ele acha que faz feio Não, não faz bonito Porque do canal ele não é inscrito Isso é prova do que eu disse até aqui, enfim Que nem ele quer assistir as próprias rimas ruins Só que esse leitão Hoje eu vou assar no espeto Você tá com Tourette Eu tô rápido igual Touretto Cê entendeu mano Sua visão até tá turva Porque cê é tipo Bryan Bate na próxima curva Não bato na próxima curva Você é um stalker Eu não dirijo o carro Até porque o Paul Walker Pega essa visão truta Não tem pra que Vou caminhar na rima e passar em cima do cê Eu dirijo o carro sim A Evoque 2020 Walker eu fecho com o Johnny Viver bem é o seguinte Tipo MC Kevin cê entendeu E um salve pra ele aí O parça é monstro entendeu Você é 20 eu sou 30 Pois é um MC comum Você rimando comigo Não ganha nem 30 pra 1 Isso que é foda truta Eu nem falo de Matuê Até porque na batalha é sal de me vencer É desse jeito mano Só que rima boa cê deve É a 30 que manda Mas minhas rimas cê que pede Cê entendeu meu parça Não é papo de Matuê Eu mato e enterro MC ruim sem proceder Eu peço mesmo E isso eu não vou concordar Realmente cê rimando Eu peço pra parar Porque cê manda mal achando que tá mandando bem E no freestyle e na rima você nunca vai ser alguém Danadinhos Chambra papai Dileira Você foi tema de batalha Moleque doido E acabou de doar 5 inscrições aí pra rapaziada do chat Deus abençoe viu meu irmão Gratidão máxima mesmo velho Nós acompanha seu corre não é de hoje mano Cê é brabo tio Muitas risadas aí velho Valeu demais pai Vamos que vamos Um minutinho pra você se inscrever mano Cês gostaram das rimas? É aqui embaixo ó Tem a enquete aí no nosso chat Bora participar e pau do gato Aita porra Quase que eu caí aqui mano Mas é isso Família Tá rolando produtos da batalha da aldeia em nosso site Gostaria de pedir pra todo mundo chegar aí ó Escrever exclamação loja É isso? Exclamação site Certo mano? Exclamação site E é isso mano Vai te levar lá pro nosso site oficial Lá tem moletom Aproveita que tá frio Tem gorro Aproveita que tá frio Tem boné Bucket Tá ligado? Chinelo Shoulder bag E mano Tem também Camisa especial da música Madagascar do Mikezinho Então mano É só aí ó Exclamação site no chat Que você vai ter o link do nosso site oficial aí Beleza? Bora que bora! Terceiro round da casa! Por 20 votos de diferença Foi disputado hein Basque começa Big Mike responde E o que vocês querem ver? Você pede pra parar Mas eu não dou moral Eu falei que era o Toretto Eu não respeito o sinal Cê entendeu mano? E eu não vou respeitar E a lei de trânsito em você igual no GTA Mas te atropelo de Santana O seu sinal é sinais Mais chato que o Luan Santana E deixa eu te falar mano Que você eu não me espelho Tá verde no zói Mas o seu Deve tá vermelho Tipo pagode Mande um sinal Eu mando um sinal Big Mike tá rimando muito mal Porque é tipo GTA e você entendeu No final da tela aparece O bigão se fudeu Já que é cantadinha do pagode Manda um sinal Eu vou matar o Basque E enterrar no fundo do quintal Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Hoje cê sobe nela Mas é morto e de rapel É morto e de rapel Só que você só decora Cê pagode Cê não rima bem Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Que o Big Mike é ruim demais Mas nunca elabora Mas nunca elabora E você nunca é MC Esse oponente é muito fraco Péricles Melhor eu ir Ae Sem maldade cê não tem sagacidade E no verso você não demonstra criatividade Ae mano Falei que eu era o Toretto E você fez feio Se o assunto é pele Cê perde que eu já larguei o freio Cê entendeu? Fique do outro assunto que eu falei Juntei no assunto que cê falou E nessa eu te matei Não me matou Cê não me matou não Você quer um freio? Então toma um freio de mão É bem na sua cara Cê não tem capacidade E sem maldade Sai daqui Já deu seu tempo sem habilidade Eita danado Esse foi o terceiro round da segunda batalha da noite E quando tem aquele pagodinho né mano Tá ligado aquela musicantinha É um bagulho, tá ligado Toda vez que eu cheguei em casa a barata da vizinha tá na minha cama Me diz aí Bob 13 o que cê vai fazer Eu vou pegar o meu pau pra me defender Eita porra Eu ia falar Eu ia terminar Só que aí ia ficar muito Ele vai dar uma palavra na barata dela Eu ia falar isso Só que ia ficar muito impróprio né mas Aí é foda Ele pode, ele pode Vai pegar o microfone pra me defender Mas não fala É um pau mano Um pau é um pedaço de madeira velho Ah Pô Calma gente O problema era a nossa mente O problema era a nossa mente mano É isso pô O problema é a maldade na mente dos meninos E aí como que tá a votação? Tá disputado? Tá pegadíssimo? Equilíbrio é tudo Basque! Próxima fase! Parabéns Big Mike! Satisfação família Valeu demais meus amigos E aí família Como que tá aí a nossa audiência? Como que tá aí? Quase seis mil pessoas nos assistindo Família, isso aqui é batalha de rima improvisada mano 走了 Pega com uma rica pro leque no ano